Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você? Traga energia dessa pessoa pra cá, vamos descobrir se esse ser amado, essa pessoa que você gosta, se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? E como ela pensou, tá bom? O canal Enigma do Oriente, gente, quero agradecer a todo mundo que faz do canal esse verdadeiro sucesso, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, traga energia dessa pessoa pra cá pessoal, Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos vocês Vocês estão gostando do canal? Deixa o comentário Se vocês estão gostando no canal Vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, tá? A galera participando em peso Muito obrigado Vários países Pessoal de Portugal participa muito Das nossas tiragens Pessoal de São Paulo, Cuiabá Bahia O Brasil todo está ligado aqui, ó No nosso canal Enigma do Oriente E eu só tenho a agradecer a vocês por isso Então, pessoal Presta atenção aqui, ó Opção 1 e a opção 2 São pra pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa Relacionamento mais sério, ok, pessoal? A opção 3 e a opção 4 É pra quem nunca teve nada Está conhecendo ou é apenas amizade, tá pessoal? A opção 1 é o baralhinho roxo A opção 2 é o baralhinho branco A opção 3 é o baralhinho marrom A opção 4 é o baralhinho azul claro Faça a sua escolha Mentaliza a opção Que você mais sentir vibração aí, tá? Mentaliza Vou tirar um conselhinho, ó Resolvi tirar um conselhinho Da espiritualidade pra cada montinho Deixa aqui assim, ó Vamos complementar essa tiragem Eles pediram, eu faço Bom, faça a sua escolha Opção 1, opção 2 Opção 1 é o baralhinho roxo Opção 2 é o baralhinho branco Pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa Opção 3 é o baralhinho marrom Opção 4 é o baralhinho azul claro Pra quem não teve nada com essa pessoa Está conhecendo, tá bom? Está conhecendo, está desenvolvendo essa amizade Que de repente vira amor Dê uma pausa no seu vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número 1 Um baralhinho roxo, pessoal Se essa pessoa que você já teve relacionamento com ela Pensou em você no dia de hoje, tá? Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja, pessoal Segue a coruja Vamos ver, pessoal Mentaliza aí Terça-feira tem live Às 20 horas aqui no canal do YouTube Onde eu vou sortear uma consulta Pra quem Pra quem participar da live, tá? Terça-feira Compartilha aí Quem mais compartilhar live da terça-feira Vai ganhar uma consulta Bom, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pra quem escolheu o baralhinho número 1 E já teve uma relação com essa pessoa Gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sim Pensou na briga Pensou nesse afastamento que vocês tiveram Pensou no erro que ela comentou com você Uma espécie de traição Traição não precisa ser carnal, tá, pessoal? Tem vários tipos de traições, ok? Se a pessoa pensou na finalização que vocês tiveram Por um ato que ela agiu com infantilidade Uma pessoa que agiu no impulso e fez alguma coisa que você não gostou E com isso quebrou a estrutura desse relacionamento, tá? Essa pessoa se arrepende por isso que aconteceu Hoje essa pessoa tenta trazer Tenta consertar o que foi feito, tá? Pensa em você sim Pensou em você sim Com vontade de retornar pra tua vida Por quê? Aqui existe já enraizamento Existe aqui um sentimento já Que tem raízes, tá, pessoal? E essa pessoa tem a pretensão Pensou em você com a pretensão de te mandar uma mensagem Para tentar sentar e consertar as coisas Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você Não são poucos sentimentos É um sentimento que ela sabe Que é um sentimento o suficiente Para trazer ela pro seu caminho E essa pessoa aqui Ela pensa em você sim Pensou em você Te deseja e quer voltar pra você Vamos ver o recado do universo Chegou a hora de você limpar a sua energia O que quer dizer aqui, pessoal? Esse recado do universo é pra você Se você quer essa pessoa Você tem que limpar a sua energia Você tem que liberar essa energia negativa Para que você possa ter essa pessoa Por quê? Muitos de vocês que estão vendo essa tiragem aqui Querem essa pessoa de volta Porém, tem rancor no coração Ou não acreditam que essa pessoa possa voltar Eu vejo pelos comentários Tem gente que fala Ah, mas eu tô esperando tanto tempo Ele não vem Por que que não vem? Porque você é uma pessoa negativa Porque você não liberou Essa pessoa totalmente Você não perdoou Ou você não se perdoou Entendeu? Então, quando você vibra coisas ruins Realmente não acontece Se você for positiva E querer viver a sua vida Querer acreditar no seu objetivo Você vai conseguir tudo Não só essa pessoa Como você vai conseguir qualquer coisa Pra sua vida, tá bom? Essa energia é pra maioria das pessoas Tá? Não tem como combinar com todo mundo Por isso é necessário Fazer uma consulta particular Só com a sua energia Mas pra maioria das pessoas Vai bater, tá bom? Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Gostou dessa tiragem? Compartilha com os seus amigos, tá? Você ajudando o próximo Você é ajudado O universo trabalha dessa forma Ok? Lembrando a vocês Que não pode pagar Uma consulta particular completa Eu fiz uma promoção Que já está sendo imitada Por outros canais Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Vamos pra opção Número 2 Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Lembrando Essa opção Pra quem já teve Alguma coisa Mentaliza a pessoa Aí por favor Vamos lá pessoal Pra você Que pensou Na pessoa Aqui Na opção Número 2 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Sim Se essa pessoa Pensa em você Pensa em Em conversar com você Uma pessoa Que pensa em você Com carinho Com desejo Pensa em resolver as coisas Uma pessoa Que tem sentimento Por você Só que essa pessoa Tem dificuldade De falar esse sentimento De expressar Por que Essa pessoa É uma pessoa Insegura Uma pessoa Bastante insegura Por isso Que essa pessoa Não consegue Abrir o coração Dela Mas aqui Existe amor Realizado Existe desejo A pessoa Ela gosta De você Tem sentimento Pensa muito Em você Tem muito desejo O desejo Maior dessa pessoa É regressar Pra sua vida Trazer uma novidade Te surpreender Essa pessoa Te vigia Procura saber O que você Está fazendo Tá É uma pessoa Que tem sentimento Por você Sim pessoal E não são poucos Sentimentos Tá Essa pessoa Vai se comunicar Com você Eu vejo Algumas pessoas Estão separadas Estão distanciadas Aí Ou apenas Esfriou Essa pessoa Ela vai agir Ela vai te mandar Uma mensagem Mesmo sendo Uma pessoa Totalmente orgulhosa Ou orgulhosa Essa pessoa Vai se comunicar Por que? Ela sabe Que você É uma pessoa Pra ter uma família Ela sabe Que te ama Tem sentimentos Verdadeiros Por você Mas como eu falei Ela tem dificuldade De demonstrar Esses sentimentos Porque é uma pessoa Insegura Tá O problema Não está em você Está nessa pessoa Mas essa pessoa Ela vai sim Querer construir Uma família Com você Querer um relacionamento Mais sério Tá Pra maioria Das energias Vou repetir Recado do universo Pra você Tempo longe Do seu parceiro Está no horizonte Separação Ou seja Muitos aqui Estão separados Por isso Que essa pessoa Despertou Esse amor Todo por você Porque o medo De perder Está fazendo Essa pessoa Pensar em você E querer agir Essa é mais Uma tiragem Do canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Lembrando a vocês Tem uma promoção Onde eu respondo 7 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio De áudio Pelo Whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá E temos também A consulta Completa Por vídeo Chamada 30 minutos Pelo Whatsapp Onde você Pergunta Qualquer coisa Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Deixando seu like Ativando o sininho Terça-feira Vai ter live No canal Às 20 horas Tá Quem mais Compartilhar Live Vai concorrer A uma consulta Particular Tá Vai concorrer Opção 3 Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa Por favor Pra você Que está conhecendo Uma pessoa É uma amizade Aí Que você Quer alguma coisa E a pessoa Ainda não se manifestou Vamos ver aí Se ela pensou Em você No dia de hoje É para os solteiros Isso aqui Para quem não Teve nada Com essa pessoa Igor Essa pessoa Do número 3 Do baralhinho marrom Pensou em mim Hoje Pessoal Essa pessoa É uma pessoa Que ela está Querendo trazer Uma transformação Na vida dela E você Já faz parte Sim dos pensamentos Dessa pessoa Ela deseja Se comunicar com você Muitos até Se comunicaram Com essa pessoa Essa pessoa Pensou em você Sim Pensa bastante Pensa em te revelar Algumas coisas Que estão ocultas Quer conversar Com você É uma pessoa Que está um pouco Indecisa Se te dá Uma oportunidade Ou não Mas eu vejo aqui Que vocês Vão se encontrar Nesse encontro Vai ter Terão surpresas Terão novidades E terão Uma mudança De cenário Qual é a mudança De cenário Se ninguém Teve nada Com essa pessoa Ainda vai ter Porque ela já Pensa nessa Possibilidade Tá Ela te vê Com os olhos Diferente Essa pessoa Te vê De uma forma Sedutora Vê o seu encanto Sabe que você Pode somar Na vida dela E essa pessoa Que vai te procurar Ela já está Prestando mais Atenção em você E realmente Ela vai dar Uma oportunidade Para vocês Terem uma harmonia Para vocês Se conhecerem Para esse Relacionamento De amizade Fluir Gente Entenderam Fluir De uma forma Mais ampla De uma forma Onde vocês Possam ter Benefícios juntos Qual o recado Do universo Para você Em relação A essa pessoa Aqui Vale a pena Esperar O tempo divino Está agindo Na sua vida Amorosa Ou seja Essa amizade Aqui Essa pessoa Que você Está conhecendo Realmente Pode ser A pessoinha Que você Tanto esperou Na sua vida Gostou Dessa opção Número 3 Então Pegue esse vídeo Compartilha Com os seus amigos Gente Ajude o próximo Que você Ajudar Do universo Trabalha Dessa forma Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos magias Feitiços Em especialidades Na área amorosa Quero mandar um grande beijo Pessoal do Portugal Tá Pessoal participando Bastante Pessoal Da Suíça Também Não Suécia Gratidão Da Bárbara Da Suécia Gratidão A dona Emília De Portugal Janaina Gratidão Pessoal Opção Número 4 Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Será que essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Essa pessoinha Que você está conhecendo Essa pessoa Que você já conhece Mas nunca teve nada Vamos ver Se ela pensou em você E como pensou Traga a energia Dessa pessoa pra cá Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção número 4 Aqui ó Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Sim Com muita alegria Pensou Em ti Pensou nos momentos Que vocês tiveram Momentos de amizade Momentos de conversa Essa pessoa Pensou sim E já deveria Te dar uma oportunidade Pra você Porque essa pessoa Te deseja De alguma forma E ela deseja Sentar e conversar Com você Tá Ela deseja Sim É Focar mais em você Essa pessoa Já está com uma ambição Tá Em você É uma pessoa Que ela já está Com mais clareza E ela já pensa Na possibilidade De ter alguma coisa Com você Alguma coisa Mais segura Alguma coisa Com mais prosperidade Por quê? Essa pessoa Não está bem Já está um tempo Sozinha Ou sozinho Ou saiu Ou saiu de uma relação Por isso Um pouquinho De dúvida Mas ela já Pensa em você De outros modos Você está na mente Dessa pessoa O pensamento Aqui é forte E Algumas pessoas Aqui Houve uma separação Em relação a essa pessoa Era o início De alguma coisa Que estava rolando Uma amizade Colorida Essa pessoa Se afastou Mas ela volta Para a tua vida Para quem não Houve o afastamento Essa pessoa Aqui Ela realmente Ela vai permitir Que vocês possam Colher Dessa amizade Alguma coisa a mais Porque eu vejo Aqui a possibilidade De uma grande mudança Na vida de vocês Eu vejo aqui Algumas pessoas Essa pessoa Se reaproximando Vai ter que fazer Até uma viagem Para se aproximar De você Ou vai te convidar Para fazer uma viagem Onde vocês realmente Vão ter algo a mais Vamos ver o recado Do universo Para você Em relação a essa pessoa Vamos ver aqui É uma reconciliação Como eu falei Para algumas pessoas Essa amizade Que estava se iniciando Houve um corte E agora Essa pessoa Está retomando Para a sua vida Retornando Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida É alguém que você Nunca teve nada Que vocês vão Ter alguma coisa Gostaram? Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe o seu comentário Para esse modelo De tiragem Onde eu boto Duas opções Para quem já teve Alguma coisa E duas opções Para quem nunca teve Vê se você gosta Dessas opções Lembrando a vocês O WhatsApp Para consulta Está aqui Fazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Terça-feira Tem live Às 20h Quem mais compartilhar Live Vai concorrer A uma consulta No final da live Canal Enigma do Oriente Um beijo Obrigado.